Eu tô perdido aqui. Eu tô perdido. Nós estamos hoje na comunidade diferente de casa, quem sabe que eu sou, tá? É um lugar muito bonito, tá? Pode estar tranquilo. Eu tô perdido. Pode parar. É pra todo mundo que... Uma frase pra todos vocês. Pra quem precisa... Uma música, ó... Como eu te cheio, sei a mané... Como na área, ó... Quem precisa de nós, tipo, né? Se alguém precisar de nós... Tipo, o sol aqui, ó... Quantas humildades, ó... É o ar menino reclamou, né? Mas eu tô andando bem com a loja. Um baio... Tem baio que eu fico muito com bandos... Discoteca, sertaneja... É só pedir que nós vamos lá na tua autoridade... Fazer a festa com vocês, tá? Um abraço lá pra vocês todos, cara. Hoje estamos aqui num bairro Augusta, esse aqui do Sul, tá? É muito legal também. Mais de 100 pessoas, tá? Um abraço também... Também o meu amigo, grande amigo Charles Ferreira... Tá? E... Vários, vários amigos... Que tal lá não rolar... É... Tem mais gente que não sabe o nome... Agora sim... Tô muito feliz... Ficam aí, ó... E aí além...